Essa música que vou cantar, sabem bem que não é da minha autoria, mas eu gosto muito da música e nada mal a gente cantar. Vocês conhecem mais que eu essa música e vou pedir muito da vossa ajuda. Muito muito da vossa ajuda. Vocês sabem cantar mais que eu, não é verdade? Eu simplesmente decorei alguma parte da música, mas não sei que se eu começar a cantar, vocês todos vão me ajudar, eu vou só seguir assim. Desculpa, vira-se desse jeito, duvido, esquece-se. De camisa larga e um pônei pra trás, me enamora da novela que a senhora gosta mais. Sua filha, o que ela mais fala que a senhora é brava. Dona Maria, deixa namorar a sua filha, vai me desculpando a ousadia. Dona Maria, deixa namorar a sua filha, vai me desculpando a ousadia. Que Deus bem. Não, 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 não. Suma, suma, veja. Me desculpa. Me penta oi, traje de maluco. De camisa larga. Bem namora da novela que a senhora gosta mais. Dona Maria, deixa namorar a sua filha, vai me desculpando a ousadia. Me desculpa. Tchau, tchau, tchau.